Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar a demo do Final Fantasy XVI, game exclusivo por enquanto do poderoso PlayStation 5. Pessoal, lembrando que está rolando promoção lá no AliExpress, tem muita coisa barata lá, SSD principalmente, placa de vídeo. Aproveita, entra lá no nosso site rbstory.net para você não perder. Entra também no nosso grupo de promoções do Telegram e também do WhatsApp. Faça você entrar lá no rbstory.net, em grupo de promoções e escolher se você prefere o WhatsApp ou o Telegram. Não perde a oportunidade porque tem muita coisa barata lá, beleza? Sem mais delongas, vamos lá testar o Final Fantasy XVI e torcer para que seja um grande jogo. Transcrição e Legendas por Querida Criança Nossa, mano! Nossa, mano! Bola de fogo. Nossa, mano! Já começou o game. Esse aqui esquiva. Pô, eles podiam ter botado para a gente controlar o bonequinho, né, cara? Tipo um Panzer Dragoon. E salvo engano, esse Final Fantasy, ele vai ter bastante esse lance de você controlar os summons, né? Pelo menos foi o que pareceu nos trailers que a gente viu. Pelo menos foi o que pareceu. Pelo menos foi o que pareceu. Ana do Reino 873 Desfiladeira de Nissa Desfiladeira de Nissa Nosso tipo não questionam ordens Nós seguimos Tentem isso em mente Vamos fazer isso Todos eles tem essa Tatuagem no rosto Eu achei esses personagens Muito parecidos Cara Não sei se vocês tiveram A mesma impressão que eu Vamos lá Vamos torcer para que o jogo Esteja com bom desempenho também Porque Tem uma boa resolução Porque tem sido complicado Aqui para o poderoso Está bonito Por enquanto Focas, Wyvern Você é a clave para a missão Sucesso Ó O jogo está em Cara O jogo está em 4k Mas está com 30 fps What the fuck Man Ah Gráfico ou taxa de quadro Vamos botar taxa de quadro Agora ficou em 60 quadros Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não começa não Vamos lá 60 quadros está liso Mas cara Vou falar para vocês 30 quadros Estava maneiro A resolução cai um pouquinho Pula Pessoal Já dá o like aí Para ajudar Que vai rolar série Do Final Fantasy No canal Com certeza E Eu vou checar Se o jogo já está disponível Na Amazon Caso esteja Vou deixar o link Na descrição É a música original De todos os Final Fantasy Tocando A Square Precisa que esse jogo Dê certo Cara Porque se não der O modelo dos personagens Parece que está mais Simples do que o do Final Fantasy XV Forte de Zirnitra Forte de Zirnitra E você tem a resposta E você tem a resposta da sua majestia 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 E você tem a resposta da Dalmex Que drove back The Crusaders In the Battle Of the Twin Realms E você tem a resposta da sua majestia E você tem a resposta da sua majestia Caralho E você tem a resposta da sua majestia Cara Do 100 oأن E você tem a resposta da sua majestia Obrigado E você tem a resposta E você tem a resposta Isso nem a pessoa Entrou E você acha que eu gostaria A mulher parece um gato, mano. Parece o Zidane do Final Fantasy IX. Vamos lá, chega de filminho do Sony. Vamos lá. Cara, em 60 quadros está maneiro, mas estava tão bonito em 30 quadros. Que está bonito também, né? Vamos voltar só mais uma vez aqui em 30 para a gente ver. Gráficos. Eita. É, não. Fica muito lento, né? Caraca, só tem ali, mas aparece uma seta para você subir. É foda. Caralho, olha, Square, eles não botaram tipo assim para o boneco subir na parada, na pedra. Vamos lá, Square, que vocês estão uma pica, cara. Eu não sei, mas parece que o Final Fantasy Remake... Espera. Ele é bem mais caprichado do que esse daqui. Ele é bem mais caprichado do que esse daqui. Ele é bem mais caprichado do que esse daqui. E olha só. E olha quem está aqui, é um grande mistério. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, é batalha de summons. 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 Tchau, tchau. 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 Galera, o que que é isso, cara? Olha a grama. Olha essa resolução, galera. A resolução varia muito, cara. Tá, traindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tem uma maneira de garantir que você não caia, se as suas amigas se tornam, e suas energias se tornam. Falando de que, meu Lorde, você parece um pouco pior por quê, mas isso não vai fazer em tudo. Tá, cara, meu Deus do céu, olha, essas porra são chatas, cara. Você tem que ser prontado para utilizar todas as ferramentas em sua disposição, se você for um caminho para a vitória. Ou, pelo menos, para garantir que você vive para lutar outro dia. Certo de prática. É hora de fazer o teste. Você se recuperou do seu esforço, eu acredito. Você não quer tirar um homem enquanto ele morreu? Eu pensei que você nunca perguntou. Vamo lá. Porra, mais o quê? Barra de ímpeto, tá bom. Caralho, não. Não vai dar para jogar com esses bonecos aí, cara. É a Missy e o Hugo. Cara, o controle também é uma desgraça. Vamo lá. Vamo lá. O ímpeto do Lorde foi rompido, deixando atordoado. Tente causar o máximo de dano. Segure R2 do quadrado. Tá. Caralho, Hollywood. Só pode dar um. Caralho, Hollywood. Um abraço. Um abraço, cara. Não, hum. Eu estava apertando esse botão como fosse a esquiva, mas a esquiva é o outro aqui. Toma, seu merdinho Que eu sou o cara da Fênix Eu faço simplesmente ficar soltando essa porra Hollywood E o combate Tá até legal, mas Precisa trocar os botões aqui, porque porra Botão inventado da Square É foda Caralho, quem teve a ideia De botar o Hugo e a Missy É pra narrar como... Puta que me pariu, olha E cara, olha, gráfico Na hora ali do combate Era Xbox Series S Não estou forçando, galera Não estou forçando Não estou forçando Era Xbox Series S E a jogabilidade O boneco é muito sensível Isso é por isso Você estava chorando essa manhã também Você não deveria estar fora Deixando as portas Eu vou ficar bem É só um coelho Não puxa o seu Seu grande já se tornou O pai está de volta Seu grande, por favor Isso não é um lugar para alguém como você Eu gostaria de ser feliz Eu gostaria de ser feliz Eu gostaria de ser feliz Para ver meu garoto Com certeza Com certeza Com certeza Rosaria te agradece Por sua imediativa Loyalty Obrigado Sua graça Nós vivemos para servir Joshua Você não deveria estar fora de portas Eu estou desculpa Me tem negócio de jogador Me tem negócio de jogador Me tem negócio de jogador Vem Joshua O seu pai vai nos espera Hum O Senhor Murdoch Olha lá cara, o boneco tem tudo a minha má cara, maluco Uma missa Não vai nem falar nada para a galera não perceber que é ela né Galera, eu ainda não estou assimilando, tá ligado? Olha isso cara Cara O jogo parece ou não parece os bonecos piores do que o Final Fantasy 15 Pelo menos na minha cabeça assim Me parece Pior Caralho é o Hugo cara Não tem como se dissociar Muito melhor Muito melhor Caralho É a missa e o Hugo mano Meu Deus do céu Quem teve essa ideia Caralho Jesus Que você está de repente em sua segurança A sua graça A guerra está chegando, meu filho Deve ser preparado A situação é realmente tão grave? Vá para a tronoia, vamos lá Sim, filho A sua graça O que você acha que você está indo? Bom, vamos lá, vamos lá, posso jogar agora? Beleza, encontrou no caminho, se você acabar se perdendo não tema, segure o L3 e confie no seu extinto animal, tá? Tá, beleza Missy, cara, olha essa grama, e tipo assim, você move a tela, não está em 60 quadros, não está em 60 quadros, tem um blur muito grande, você move a tela e fica tudo embaçado, será que tem motion blur aqui? Olha cara, está difícil assim você jogar as paradas no Playstation 5, porque as coisas estão ficando muito feias cara, caralho, não é possível que o videogame não aguenta mais do que isso, aqui deve ter algum tipo de ataque mágico, ataque corpo a corpo, esquiva bola, é isso aqui, se quiser dar uma de diferentão na Square, olha galera, eu acho até que deve ser melhor jogar no modo 4K30, porque isso aqui está quase 30 mesmo? Está com motion blur do caralho? Cara, o gráfico está muito feio, o boneco está muito zoado, olha, isso aqui é uma vergonha, olha, aí tu bota no priorizar gráfico, também é só a resolução que muda, olha Olha o motion blur, cara, chega a parecer uma sombra no boneco Preparação é importante, devemos estar preparados para guardar o tempo Cara, essa porra aqui, tipo assim, é a história que vai ter que prender a gente A jogabilidade do jogo é zoada Pulo Cara, é melhor jogar assim, 30 quadros Acho que eu estou de brincadeira com isso, cara Descoberta de itens, cara, tipo assim, coisas que não precisam ficar mostrando toda hora, tem que tirar isso tudo Olha, olha a qualidade da grama aqui, da lama Porra, cara, olha Pro Final Fantasy 16, cara, que todo mundo estava esperando, sinceramente É o boneco só não são pior que o Starfield O que é isso, Nia? Ah, 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 ah Desculpe-me, Lord Marquess, pregunte-se de não se preocupar com esse carro O personagem parece maneiro, né? O personagem parece maneiro, né? O personagem parece maneiro, né? Muito feliz, como eu lembro dele todos os dias O que é isso, porra? O que é isso, porra? Cara, se você pega O próprio O próprio jogo da missa e do Yugo Porra Porra É muito melhor graficamente do que isso aqui Tudo bem que ele é todo travadão, né? Mas Não tem nem comparação esse análise Plague Tale Plague Tale Parece que eles estão preparados para o suporte Eu acho que alguém está hungry Tipo assim É O controle responde muito bem Mas a sensibilidade é muito grande Do personagem É Não sei se vocês fizeram isso para Tem até que a sensibilidade da câmera, né? Mas Deixa eu Voltar aqui para o gráfico Taxa de quadros, cara Olha, no modo taxa de quadros Cara Parece um Parece um jogo do passado Sei lá Tu tem que tomar muito cuidado Aqui na hora de andar Para o boneco não sair desgovernadamente Assim, tá ligado? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Era para ser isso aqui Só se você segurar para a frente Ele faz isso direto E o modo desempenho Olha aqui, cara Olha Na frente dele ali O chão Já está todo borrado Meu Deus, cara Parece que o jogo está desfocado Pô, esses caras estão de brincadeira com isso aqui, cara Não é possível com o videogame Não é possível, galera Não é possível com o videogame Sabe por que não é o videogame? Tudo bem que é uma estrutura diferente Mas e o Horizon Forbidden West? Porra, e o Demon's Souls? Porra, é foda, cara Aqui, porra É tudo reto As texturas aqui Tudo reto Até tem um Tessellation aqui Mas aqui Completamente zoado, ó As paredes Tudo certinho Não tem nada para fora Não tem tessellation Lembra da parte dos castelos lá do Plague Tale? Porra, está de brincadeira isso aqui, cara Não vou nem reclamar, galera Se a história for bacana Combate bacana Tô cansado de nego ficar enchendo meu saco Falando que eu odeio tudo Vamos lá Aqui dentro Boa sorte O personagem principal pra mim até agora foi o melhor O melhor Você comandou minha presença, sua graça Como posso te servir? Tudo bem, você pode parar de lutar minhas botas A mãe não está aqui Essa voz também é conhecida, né? Eu sei que os territórios ficam melhor A maioria lê em um pão de neve Em apenas esses poucos monstros A paredes tem levado a atenção em todas as regiões do Norte É só uma questão de tempo Antes de se cruzar a fronteira Eu tenho flamido Galera, de quem é essa voz? Galera, de quem é essa voz? Se nós tivéssemos Para o porto Isildur Moura só vai seguir em sua noite Cada dia O deslizamento nos traz mais perto do desastre Temos que se movimentar agora Contra o Reino Para o Reino Nós temos armadilhos com eles Muito tempo É hora de terminar At the very least, we must secure Drake's breath. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. The Iron Blood will not relinquish it easily. This will be a bitter fight. We ride for Phoenix Gate tomorrow. There we will listen to the words of our ancestors, as tradition dictates. Am I to go with you as Joshua's shield? There is something else I would have you do first. Rodney. You will have heard the reports, I am sure, of beastmen from the north being sighted within our borders. Goblins in the Stillwind Marshes. I know of the rumors, yes. Then you know what must be done. I will give you two good men. While we ride north tomorrow, you will journey to Stillwind. Search it and clear it. Then you will join us at Phoenix Gate. It is time to prove your strength. And shut your mother up for good. I will do my duty. Your grace. That will be all. Rest well. We ride at dawn. Yes. The sound is good. The voice is good. The voice is good. The voice is good. The man is a big. The man is a big. The man is a big. I don't know if they participate much of the game. But... The man is a big. The man is a big. The man is so impressive. The man is a big. 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 E você vai tomar Joshua? Eu não posso deixar ele atrás, posso? O sangue dos Rosfildes mora em seus veins. Antes de ir para a guerra, nós fazemos a rite na Fênix Gate. É o nosso caminho. Você sabe isso. E só o dominante pode entrar na apoditura, então, sim, eu vou tomar Joshua. Oh, para a morte do seu caminho! O garoto está mal. Você acha que eu não sei isso? Mas o garoto é também o Fênix. O heir do trono. Você não pode deixar ele em roupas toda a sua vida. Elwyn! Não se preocupe, Clive vai assistir sobre ele. Ele é uma jovem de apenas 15 anos. Ele é um bom soldado. Ele vai fazer uma espécie de brilho. Você vê mais em ele do que o Fênix. Ele foi rejeitado, Elwyn. O nosso casal não tem lugar para ter uma falha. Ele é desigualdade. Um homem como qualquer outro. Como eu sou, meu querido. Não, não. Ah, essa voz é do maluco do... Grouse. Daquele que fala, FADAAA! É a voz dele. Caralho! É todo mundo em inglês, né? Que eles pegaram. É ele mesmo, mano. Caralho! Mas que porra, cara! Cara, muita CG para uma demo, né, cara? Isso é isso, então. Time para provar você. Wishing on a star? Eu sou um pouco olde para isso. Eu devia ter um sleep. Certo. Você vai com eles amanhã, não é? Eu sou o Joshua's shield. Eu sou um seguro para proteger ele. Ele toma muito risco. Eu só queria que eu pudesse salvar ele. Ele toma muito risco. Clive, você... Eu tenho outra missão, também. O pai me deu o primeiro pedido. Bem, se você não vai pedir para Metia para sua sua volta segura, eu só vou fazer isso para você. Eu acho que vai ter uma guerra. Não vai ter uma guerra, não vai ter? Desde que vim aqui, eu comecei a ter a paz por conta. Eu pensei que a guerra entre as nossas nações seria a última. Mas isso nunca realmente termina, não é? Caralho, amor. É que a minha com essa voz aí é uma pica, cara. Não estou sendo muito chato, galera. Fala aí. Bota nos comentários aí. Aproveita e dá o like. Porque eu não vou escrever aí. Até soltei o controle já. Você vai estar tudo bem. Você é uma shield da Rosaria, apesar de tudo. E ameaçada pela Fênix. Essa menina, então, não é irmã dele também, né? Porque, caralho, o moleque está querendo pegar a irmã, é foda, né? Boa noite, Clive. E teve mais notinhas aí do Final Fantasy VII nessa música, hein? Esse moleque me lembrou muito Squall. Do Final Fantasy VIII. Chocobão. Caralho, botaram os dois juntos ainda, cara. É uma foda. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amicia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E venha com os cristãos! E venha com os cristãos! E venha com os cristãos! Para o amor! Seu Deus partiu! Abre as portas! Abre as portas! Lord Rosfield, allow me. I shall see her safely to Phoenix Gate. Thank you. Olha os personagens, cara. Caralho, parece que esses personagens são feitos naqueles programinhas de você editar personagens de boneco online. É essa porra! Os caras hoje em dia fazem o personagem ali. NPC, é daquele jeito ali. Não vamos hoje em dia. Sir Wade, Sir Tyler, vamos nos fazer o nosso trabalho. Com a honra, meu senhor. Como você manda. Então, para as marcas. E venha com os cristãos. Não, soltei o negócio. Tá. Mapa Mundi. Evento Manso. Então, você não anda pelo mapa. Não tem... Não é... Open Verde. Nessas cenas assim, nessas... cutscenes, o gráfico fica maneiro. Agora, quando vai para o jogo... É uma foda. Caralho. Caralho. Vamos lá, cara. Deixa a gente jogar. Porra, mais o que você quer mostrar? Não é exatamente o caminho mais bem mantido. Mas quem você imagina que vai mantê-lo? Eles todos fugiram da luz. Olha, galera. Eu... Não sei como é que vai ser esse jogo, cara. Se vai ser andar em um corredor assim. Lembrando que o último Final Fantasy que eu consegui jogar... Até o final foi o 9. O 10 eu tentei. Achei ruim. Doze. Treze. Horrível. Quinze. Não consegui. Bike Street Boys. Japa Street Boys. Galera, eu vou ficar por aqui. O vídeo tá grande pra caralho já. É... Quando sair... Uma campanha... O jogo completo, né? Que vai sair em pouco tempo. A gente joga. Mas... Eu já dei minha opinião aí durante o vídeo. E... Eu quero que vocês deem a opinião de vocês aí. Porque o jogo tá disponível no Play 5 pra qualquer um baixar. Deixa aí nos comentários, cara. É... É isso aí. Eu agradeço a participação de todos. Não esquece de olhar lá o Alex Price hoje se você quiser fazer pecismo. E entrar nos nossos grupos aí do WhatsApp e também do Telegram de promoções. Que ajuda muito o meu trabalho e o trabalho da galera que me ajuda. Beleza? Tá ficando por aqui. É... Nós tamo junto. Mais um jogão aí de nova geração. Pra você. Olha o camarada aí da nova geração. O outro ali, ó. Nova geração purinha. É isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.